Aqui por Goiânia, né, já tem até torcida formada. Presta atenção no que o Guilherme Alves vai mostrar pra vocês. Tem muita gente que queria estar de malas prontas pra ir pra Fazenda. Eu sou uma dessas pessoas, viu? Queria muito participar. E aqui nas ruas de Goiânia, já tem até torcida. Tem muita gente já cruzando os dedos, acompanhando tudo dessa edição da Fazenda que estreia amanhã. Olha aí, o tanto de gente que eu conversei e o que eles estão falando sobre o reality da Record, a Fazenda 2022. Ou, escuta aqui, vai ter muito fogo no feno se depender da torcida do povo aqui de Goiânia, viu? Vai torcer pra alguém? Sim. Padeolane. Você gosta dela? Muito. Vai assistir a Fazenda, não vai perceber? Com certeza, perder nada, nenhum episódio. Já tô ansiosa. Se fosse pra Fazenda, o que você faria? Ah, ia só curtir, né? Ficar com os bofes. Tô brincando. Não, mas é sério. Ia lá, né? Também dar meu nome, fazer meu nome. E pensou em ganhar o prêmio? Com certeza. Lógico. Aí ia fazer de tudo, né? Pra ganhar. Você vai torcer pra doutora, então? Sim, claro. Ela merece. Vai torcer pra quem na Fazenda? Ah, com certeza eu vim de Marte, né? De Manaus, tá representando o nosso Amazonas. Graças a Deus vai dar tudo certo pra você. Com essa humildade, essa simplicidade, você vai chegar muito além, viu? Isso aqui é sua, ó. Pode ter certeza. Ó, essa mala aqui é da Fazenda, vai começar amanhã, você vai assistir? Com certeza, não vou perder. Você já assistiu outras vezes, torceu muito, vai torcer pra alguém dessa vez? Sim. Dessa vez eu acho que a Deolane vai dar bom. A Deolane tem as polêmicas, tem muita coisa, você acha que ela vai fazer muito barraco lá na Fazenda? Com certeza, se não der barraco, não é ela. Vai pôr fogo no feno ou não vai? Vai, certeza que vai. E aí, já tem pra quem você vai torcer na Fazenda? Não, com certeza, eu tô torcendo pra Deolane. Por que você tá torcendo pra ela? Uai, eu gosto dela, eu gosto da personalidade dela, pelo jeito ela vai ser a diferente lá da Fazenda. Pra quem que você não torce de jeito nenhum nessa Fazenda? Nossa, aí você vai me queimar, viu? Eu não tô gostando muito, é da Ruivinha de Marte. Por quê? Não sei, não sei, só sei que eu não tô torcendo muito pra ela, não. Eu acho que ela vai ser aquela planta da Fazenda, sabe? Já tem até essa torcida pra planta da Fazenda? Já, eu acho que ela vai ser uma planta. Você acha que a doutora vai colocar muito fogo no feno? Não, com certeza, é por isso que eu tô torcendo pra ela. Minha torcida é pra Deolane. Ó, e outra coisa, vai acompanhar, a gente tem aí a própria TV, a transmissão, mas a Fazenda tá muito online. Vai estar nas redes sociais, vai estar no Instagram, no YouTube e também no Twitter. Sim, com certeza. Vai perder um clique. Né, com certeza, eu não vou perder um clique da Fazenda. Já estão confirmados nessa edição Deolane Bezerra, Irã Malfitano, Ellen Cardoso, a Mulher Moranguinho, Anny Bergatin, Ruivinha de Marte, Débora Albuquerque, Thomas Costa, a ex-BBB Kerline Cardoso, Tiago Ramos e Bia Miranda, a neta da Grete. Se por um lado muitos esperam fogo no feno, o Carlos quer ver uma fazenda bem calminha. Quer ir pra fazenda, seu Carlos? Com certeza. O senhor assiste, gosta da programação? Gosto, prestigio, vou assistir a Record direto, não pergunto. O que o senhor espera que aconteça nessa fazenda? Muita confusão, pouca confusão, calmaria? É, eu espero a calmaria, eu espero que seja competitivo, né? Que vença o melhor, que seja uma disputa cerrada, mas que seja, com certeza, tudo dentro do procedimento com a educação, né? Porque eu posso que vença o melhor, né? E que, é claro, a fazenda é um programa que tá sempre em alta, vão assistir porque é um programa interativo, né? Então, não é pro público todo. Deixa eu te falar um negócio aqui, se você pudesse estar lá dentro da fazenda, o que é que você queria fazer? Ah, eu queria curtir, aproveitar, o que eu perdi, trabalhar muito e com certeza ganhar o melhor prêmio, né? Pra poder, uma vida melhor, né? Mudava a vida, não mudava? Dava a vida, a noite podia, com certeza, é um prêmio além de tudo, que o melhor é competir, né? Com certeza. Uma mala dessa transmita alegria, né? Passar pro bolso também, mas o importante é que devolva aqui que o senhor não vai, não. Já vou, já vou, já vou. Daqui, daqui, devolvo, devolvo. A estreia de A Fazenda 14 é nesta terça-feira, mas nesta segunda já tem programação especial. Depois de Amor Sem Igual, a Record irá disparar os trabalhos da pré-estreia do reality. Além de mostrar a entrada dos 20 participantes já selecionados, outros quatro ao vivo serão anunciados e confinados no paiol. Um deles entre duas mulheres e dois homens. Nesses três próximos dias, será escolhido pelo público em votação, para também entrar no jogo e se juntar aos demais na quinta-feira como vigésimo primeiro peão. E aí E aí E aí E aí